Salve, salve rapaziada, aqui quem está falando é o Rap Fiel, diretamente do Morro Santa Marta, do coletivo de Hip Hop Visão da Favela Brasil. Quero parabenizar um ano de vida aí do site www.polifoniaperiférica, tá ligado? É um site que vem fortalecendo todos os artistas conhecidos e não conhecidos do Hip Hop Nacional, morou hoje a sexta-feira, 27 de julho de 2012, onde o site está completando um ano de vida. Então parabéns para todos vocês, o site é muito importante dentro do Hip Hop Nacional e que vocês continuem com essa luta.